Oi gente, muito bem! Sejam muito bem-vindos ao Prospera Agro aqui no seu canal Agromais. Quando se fala em bebida importada de qualidade, a gente logo lembra de whisky escocês, vinho francês ou italiano, a cerveja alemã e até mesmo a tal famosa vodka russa, não é mesmo? Mas saiba que aqui no Brasil também tem bebida boa, a produção de destilados tem o seu devido respeito no mercado. Estamos falando dela, da cachaça, que tem conseguido cada vez mais admiradores em todo o mundo. Tudo pelo sabor e irreverência no preparo dessa bebida. A região do Caicó, no Rio Grande do Norte, é conhecida pela tradição da carne de sol e do queijo, mas agora tem um produto a mais para se orgulhar. Cachaça Samanaú é a primeira a ser certificada como orgânica no estado do Rio Grande do Norte. A empresa chega a fabricar cerca de 80 mil litros da bebida por ano, sendo exportada para Europa e Estados Unidos. Quem vai explicar para a gente como esse sucesso aconteceu e também vai te incentivar a abrir seu próprio negócio é o Gustavo Reis Mello, que é analista do Sebrae. Muito obrigada pela sua participação aqui, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre essa bebida altamente brasileira e cheia de potencial. Nosso orgulho. E quem vai trazer esse case de empreendedorismo é a Sergina Dantas, que é analista e gestora do Sebrae do Rio Grande do Norte em produção orgânica. Seja bem-vinda, Sergina. Olá. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir um pouco para o empreendedorismo brasileiro e em Potiguar também. Maravilha. E a gente não poderia deixar de falar com ele, o empresário responsável por colocar a cachaça brasileira em destaque fora do país, Divaldo Dada Costa, mais conhecido como Dada Costa. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. É um prazer participar deste programa tão difundido no nosso país. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu tenho certeza que você ficou curioso para conhecer mais sobre a cachaça Samanaú, produzida em Caicó, no Rio Grande do Norte. Eu fiquei muito curiosa e quero conhecer. Então, veja agora como essa história de empreendedorismo teve início. Meu nome é Luiz Néria da Costa, sou gerente de produção aqui da cachaça Samanaú desde 2004. Estamos em Caicó, no Rio Grande do Norte. Minha relação na cachaça Samanaú já vem de muito tempo. 26 de maio de 2004 fizemos o primeiro destilado. 2005 já estourou a Samanaú, teve que multiplicar todos os equipamentos. Um dos diferenciais do nosso produto, primeiro, orgânico. Segundo, muita higiene. Você não consegue fazer uma cachaça de qualidade se você não tiver uma grande higiene. A matéria-prima vem de Ceará-Mirim. Ela é cortada lá, tem que ser moída num período de 24 horas. Então, chega aqui na empresa, é lavada, vai para a moagem, dá a moagem, desce para a fermentação, passa um período de 24 a 36 horas fermentando. Quando o fermento vem para a destilação, passa um período de uma hora e meia a duas horas destilando. Depois da destilação, envelhecimento. Um período, mais ou menos, seis meses envelhecendo, depois de seis meses engarrafar. Cachaça é um produto que, quanto mais velho, melhor. Então, se você tomar uma Samanaú ou qualquer outra cachaça com seis meses, ela é uma qualidade. Se você tomar com um ano, a mesma cachaça é outra qualidade. Dois anos, outra qualidade. E sucessivamente. Então, não resta dúvida. Uma cachaça dessa nossa, que já está caminhando para 12 anos, vai ser uma série especial. Então, sem dúvida nenhuma, é uma cachaça altamente de qualidade. O SEBRAE sempre foi um grande parceiro conosco aqui na Samanaú. Tanto em tecnologia, ajudando a gente, parceiros em equipamentos e todas as áreas que nós precisamos do SEBRAE, eles estão prontos para ajudar a gente. Essa união, essa parceria, e é muito forte. Nós estamos numa região onde tem uma tradição muito reconhecida pela culinária, a nossa cidade da carne de sol e do queijo. A cachaça Samanaú veio como um presente aqui para a região Seridó e é um grande potencial para a nossa região. O SEBRAE está trabalhando na cachaça Samanaú desde o início, a partir da gestão, da tecnologia, da escolha dos equipamentos, também na parte de certificação orgânica, que foi algo muito importante para a cachaça Samanaú. E agora nós estamos trabalhando na parte de mercado para que a cachaça possa ser exportada. O nosso mercado, o forte, é Rio Grande do Norte. O sonho da Samanaú é concretizar uma exportação. É o que falta para a Samanaú deslanchar no mundo todo. Nós estamos produzindo uma vodka diretamente com a empresa do Rio de Janeiro. Qual é o diferencial dessa vodka? É de um álcool de cereais. O álcool de cereais é superior ao álcool da cana de açúcar. A cachaça e a vodka brasileiras. Muito legal. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu já abro nossa conversa com a Sergina, direto lá do Rio Grande do Norte. Sergina, conta para a gente como foi acompanhar esse desenvolvimento da cachaçaria Samanaú. Acompanhar a evolução da Samanaú desde o berço, do seu nascimento, da ideia de dadar e inovar numa região tão árida como a região do Ceridó, nos traz um resultado animador e que a gente enxerga que tem um próspero, é muito próspero. Hoje a gente acompanha a Samanaú desde o berço até a chegada na Europa, por exemplo, com a participação em feiras internacionais, enfim. E a melhoria da gestão contínua, né? Dadar é um grande... Eu digo a ele que ele é o cartão de visita da cachaça. Não existe a Samanaú sem dadar. E ele tem uma visão empresarial muito grande e que isso nos traz uma perspectiva de futuro com a Samanaú imensa, principalmente também para a região. É, muito bacana ver esse trabalho dando certo e poder acompanhar desde o início, né? Gustavo, a gente sempre encontra, claro, muitos desafios durante o começo de um empreendimento. Quero saber o seguinte, quais são as principais dicas para não desistir de um negócio? O principal é entender esse seu modelo de negócios, né? Como é que você quer que aquele seu produto, e no nosso caso aqui a cachaça, vai atingir aquele público-alvo atingido, né? Como foi colocado no vídeo, onde a Samanaú tem um foco no Rio Grande do Norte. Então é sempre importante pensar como é que esse cliente pensa, como é que ele consome essa cachaça, no caso. Se ele consome, enfim, no serviço, no alto serviço, como bares e mercados, né? Ou vai em bares e restaurantes e tem aquela indicação da cachaça. Então é importante entender esse seu modelo de negócio e como é que você vai entregar valor para esse seu cliente, seja onde ele está. Um diferencial, né? Muito importante, né, Gustavo? Dada Costa, o empresário responsável por esse sucesso todo. Bom, a gente viu aí o trabalho desenvolvido em conjunto com o Sebrae, né? A gente viu dicas também como não desistir de um desafio. Agora, na sua visão, primeiro, parabéns, né? Qual foi o momento que te marcou desde a abertura da cachaçaria e quais foram os principais desafios? Conta esse segredo para a gente. Danela, desafios são muitos. Agora, quem tem um parceiro como o Sebrae, você tem uma mãe. Porque todas as dificuldades que eu tive na minha vida, na produção de cachaça, eu sempre contei com o Sebrae. Trazer técnicos, melhores técnicos sobre produção de cachaça, sobre envelhecimento, sobre tudo. Mesmo eu tendo feito pós-graduação em tecnologia da cachaça, mas a gente sente muitas dificuldades técnicas. Como abrir agora o FDA, as portas para os Estados Unidos, mais uma vez foi o Sebrae. Ganhar um prêmio mundial em Boston, quer dizer, em Chicago. Então, mais uma vez foi o Sebrae. Então, o Sebrae tem sido não só um parceiro, mas também uma mãe para todos os pequenos produtores do nosso Rio Grande do Norte e do nosso Brasil. Pois é, a Cachaçaria Samanaú já foi premiada como a melhor cachaça do mundo. Com produção diária de mil litros, o preparo tem um toque especial que atrai até admiradores fora do Brasil. Agora, em 2021, a previsão é de conseguir produzir 300 mil litros de cachaça. É muita coisa, hein? Ela foi concebida de uma forma muito especial. Então, os proprietários aqui da empresa, eles criaram a cachaça de uma forma bem estruturada. E nós podemos ver aqui todo o cuidado, a preparação e o zelo que eles têm em produzir uma bebida tão especial para o mundo inteiro. Já foi premiada a melhor cachaça do mundo em 2019 e não é à toa, porque todo esse processo de produção, todo o cuidado, a higiene que é feita a Cachaça Samanaú, ela com certeza faz um produto muito especial. Hoje, nós temos equipamento para produzir mil litros de cachaça dia. Eu acredito que daqui a 5, 10 anos, nós estamos produzindo o dobro entre 2 mil e 2.500 litros dia. É igual a culinária, a cozinhar. Se você não gostar, não tiver amor, aquilo que faz, você não consegue fazer uma boa comida. O segredo está aí. Dá para fazer uma festa boa, não é, Dadá? Dá. E é pensamento nosso fazer, misturar. Caicó é conhecida pela sua fé, pela sua religiosidade, é conhecida pela sua culinária. E essa punjança de produtos, a Samanaú veio sumar e a gente já faz festas junto com Santana e também Nossa Senhora do Rosário, enfim, as festas das padroeiras da região. Então, estamos sempre presentes e divulgando o nome Caicó, Ciridó, Rio Grande do Norte. Perfeito. A gente sabe que tem vários prêmios aí que vocês conseguiram no exterior, mas para a gente ter certeza que a cachaça é boa, o pessoal está falando para você mandar um pouquinho para a gente experimentar aqui no estúdio, viu? Mas depois a gente conversa no particular sobre isso, viu, Dadá? Porque eu quero saber o seguinte, tantos prêmios assim no exterior, isso te motiva ainda mais para continuar o empreendimento? Olha, Daniela, eu troquei uma cachaça por outra. Eu fui político, fui prefeito da minha terra, fui deputado de uma família com 26 mandatos. E troquei essa cachaça que é a política por outra mais gostosa, mais vibrante. Eu estou, por meus 70 anos, mas pretendo continuar ainda por muitos anos essa forma que é sempre um desafio para a gente que produz, de produzir o melhor, produzir uma cachaça ímpar, diferenciada, é o sonho de todos nós. Sempre procuramos a perfeição. É isso, né? Com amor não tem como dar errado, né, Dadá? Gustavo, explica para a gente o seguinte, quais são os principais desafios de colocar no mercado uma bebida como a cachaça, por exemplo? Bom, quando a gente fala em cachaça, em nível de Brasil, por exemplo, a gente tem, de acordo com o último levantamento feito pelo mapa, a gente tem em torno de mil produtores de cachaça. Então, por aí você já começa a ver o nível de concorrência hoje que existe no próprio mercado nacional. Quando a gente traz para a questão das marcas, entre aguardente e cachaça, a gente vai para 4 mil marcas. Então, é sempre importante, né, ter uma boa marca, né, para que chame a atenção, se destaque, né, dentre as outras cachaças. Tem uma história para contar, né, como o seu Dadá vem colocando, o carinho que foi criado a cachaça, como ela foi desenvolvida, né, todas as boas práticas de produção. Isso tem que estar muito explícito para esse consumidor, para que ele entenda de onde vem o produto e qual é o seu valor agregado. Quando a gente está falando de mercado internacional, a gente está falando também de um mercado que ele acaba sendo, tem uma concorrência um pouco maior, né, você vai concorrer com rum, você vai concorrer com vodka, você vai concorrer com whisky. Enfim, existe espaço para todos, né, o importante é trazer o destaque, como é que a sua cachaça hoje, como é que o seu produto agrega valor para esse consumidor, né, interagir com ele nos canais possíveis, indicando formas de consumo, drinks, harmonizações. Isso tudo, né, faz parte desse desafio de colocar o seu produto e de se destacar nesse mercado, né, brasileiro, na quantidade de cachaça hoje que temos nesse país. Isso, por um lado, a concorrência é grande, mas, por outro lado, quando a gente olha para fora, né, o Brasil cada vez mais se destacando com o maior produtor de cachaça, uma bebida que traz toda uma brasilidade, traz toda uma leitura, né, do nosso território e com muitas histórias interessantes para contar. Então, o importante é sempre destacar isso, né, trazer esses valores para aquele consumidor ter a certeza do produto que ele consome. Perfeito, Gustavo. Sergina, a região aí é conhecida pela famosa carne de sol. Ter a cachaça produzida com reconhecimento mundial traz motivação para novos empreendedores daí da região do Caicó? Sim, para o Sebrae é muito motivador a gente fomentar o empreendedorismo numa região já tão rica culturalmente, né, porque não só o empreendedorismo, mas também o desenvolvimento social dessa região. Então, a cachaça semanal, ela vem para agregar mais ainda todos esses valores da gastronomia, da cultura e do povo para a região do Seridão. E numa região que já tem uma referência tão grande que é a sua gastronomia e poder agregar mais um produto para a região do Seridão. Dada, queria que você falasse para a gente um pouco dessa produção de cachaça que também tem a produção da vodka, como a gente mostrou aí nas imagens. Conta para a gente. Daniela, a gente sempre procurou se cercar de bons técnicos, que principalmente técnicos que foram do ITEP de Pernambuco, da universidade, talvez um dos melhores laboratórios desse Brasil. E a Samanaú, além de produzir a cachaça, oferece também aos seus visitantes um jardim de cactos, um jardim de cactos com mais de 600 variedades. Nós temos poucos jardins de cactos no mundo. Conheci um em Marrocos, outro em Genebra. Aqui no Brasil, nós devemos ter uns dois ou três. A Samanaú tem esse jardim, orgulho nosso, com todos os cactos da região e do mundo. E ainda faltam aí uns 300, 400 cactos para a gente terminar a nossa coleção. Pois nós temos aqui a vodka VOA, vodka original artesanal. A gente trabalha em parceria com um grupo da família Pedreira, Bulhões Pedreira, do Rio de Janeiro, que antes estava sendo vendida apenas no Rio de Janeiro, a vodka produzida pela Samanaú, e que ganhou um grande prêmio logo no primeiro ano do seu lançamento. Ganhamos medalha de prata na Inglaterra, e que tenho certeza que a safra desse ano, nós vamos ganhar outras medalhas no mundo inteiro. É uma vodka, como o Luiz disse, de cereais, e que é destilada seis vezes, filtrada muitas e muitas vezes. Então, esse é o grande diferencial, e que estamos pensando também no futuro, já fazer outra vodka, talvez até com outro nome. Nós estamos com a vodka, nós estamos com a cachaça, pensamento, acho que nesses dois, três anos, principalmente para exportação, que a gente está fechando o contrato, praticamente fechado com o FDA, que o SEBRAE nos ajudou muito. A gente já exporta para a África, estamos ampliando, era a Nigéria, agora estamos ampliando para vários países, a Zâmbia, Malawi, foi processão inglesa, Estados Unidos, e estamos entrando também na Europa. Por isso que essa necessidade de se aumentar muito a produção com qualidade. Perfeito, Dadá. Bom, agora é isso, gente. O Prospera Agro de hoje fica por aqui. Quero agradecer demais a presença do Gustavo Reis Mello, analista do SEBRAE. Mas antes, Gustavo, quero que você dê aí um conselho para as pessoas que querem se tornar empreendedoras. Bom, é um clássico, né? Planejamento. A questão de abrir o negócio, entender o seu modelo, o seu modelo de gestão, os canais de atendimento que você pretende atingir aquele seu cliente, o tipo de produto, como é que ele vai se comportar com relação a outros produtos, como é que ele vem se destacando. Procure as instituições de apoio, como o SEBRAE. Estamos aí em todos, no Brasil inteiro, em vários estados, municípios, para dar esse suporte. Então, assim, pensar o negócio de forma completa, desde o seu fornecedor, a questão do seu distribuidor, são parceiros do seu negócio, que vão te ajudar a conquistar mercado cada vez mais, e cada vez crescendo e ajudar todo esse Brasil e todos os microempresários, um empresário de pequeno porte. E, é claro, quando a gente fala de cachaça, chegar a um patamar aí mundial de consumo, de alcance. Tenham todos muito bem-vindos a esse excelente desafio. Daqui a pouco, eu vou estar dando entrevista aqui para vocês, porque de tanto conselho que eu ouço, eu vou abrir meu próprio negócio, vocês vão ver. Sergina Fernandes Dantas, analista e gestora de orgânicos do SEBRAE, no Rio Grande do Norte. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu também quero a sua dica de empreendimento para quem ainda está em dúvida. A dica é, antes de você empreender, estude, analise o mercado, identifique a necessidade dos clientes. Todo esse trabalho que a Samanaú vem fazendo ao longo dos anos, ele não só iniciou na época do desejo, do sonho de implementar uma cachaçaria, mas envolve muito estudo, até hoje, muitas pesquisas, muito investimento em inovação em tecnologia. Então, hoje a gente pode dizer que a Samanaú é de caicó para o mundo. É uma cachaça artesanal orgânica, referência hoje em muitos países e que hoje a gente tem o orgulho de dizer que é potiguar, que é brasileira. E, Dada Costa, parabéns pelo sucesso da cachaça Samanaú, com toda a certeza o diferencial do artesanal feito por vocês, tem dado aí esse gosto lá fora. Como empreendedor, deixo também sua mensagem de coragem para quem quer abrir seu próprio negócio? Eu acho que o maior desafio que um cidadão possa ter é a nossa região. Sete anos sem chuvas, com esse será o oitavo ano sem chuvas. Média pluviométrica 200, 300 milímetros de chuva por ano. Você produzir cachaça, você tem que ter muitos desafios. Mas a primeira coisa que o empreendedor é o amor. Amor ao seu negócio, amor à sua terra, às suas raízes e ao seu povo. E com isso, você vence montanhas e desafios. E quem tem o Sebrae ao seu lado, você tem uma mãe que não vai morrer nunca na vida, se Deus quiser. Muito bacana. Se você perdeu algum momento do Prospera Agro ou quer rever esse nosso bate-papo, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo Prospera Agro. Até mais. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri